E enquanto eu sonhava em ser uma grande artista Eu já curtia Wanda Lee Elvis Presley John Lennon Bob Marley Jambalaya Esta noite eu tive um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Eu estava tão feliz e até sorria E no meu sonho ele dizia que me adorava Ou eu pedi a Deus do céu não me acordar Pois sonhar a vida inteira eu queria Mas infelizmente ele não me ouvi Acordei meu amor, oh, bate Oh, Jambalaya Eu senti meu corpo quente Até pensei que do meu lado ele ainda estava Mas eu sei que na verdade tudo foi um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Oh, eu agora não sei mais o que fazer Eu preciso de alguém pra me ajudar Jambalaya, você bem que poderia Jambalaya, você bem que poderia Sai Ruando e o meu amor pra me buscar Jambalaya, você bem que poderia Jambalaya, você bem que poder Mas eu sei que na verdade tudo foi um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Eu sonhei que o meu amor voltava Muitas saudades dos anos 72 E agora chegando no 2000, hein Tanta gente boa no back and roll E agora chegando no Anderson O que é isso?